Música A Universidade é um espaço de criar Criação é onde surgem as ideias, os projetos e a motivação de transformar o mundo num lugar melhor. E é para este mundo que os olhos da UFSM estão voltados através dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Estender é cruzar o arco em busca de transformações. E são essas transformações que você vai conhecer a partir de agora no novo programa da TV Campus, o Estenda UFSM. Entre com a gente nessa jornada. A nossa primeira parada será na cidade de Palmeira das Missões. Situada a 230 quilômetros de Santa Maria, Palmeira das Missões fica na região norte do estado. Com cerca de 35 mil habitantes, a cidade abriga uma unidade descentralizada do campus da UFSM. E é para lá que nós vamos acompanhar uma atividade especial. E é para lá que nós vamos acompanhar uma atividade especial. O nosso encontro é com os estudantes de nutrição. O curso existe desde 2009 e oferece 50 vagas ao ano. A missão é formar profissionais qualificados a partir de uma perspectiva crítica, reflexiva e humanística. É por isso que, duas vezes por semana, a rotina vai além da sala de aula. Após um almoço no restaurante universitário, os alunos seguem até o lar de quem tem muita história para contar e hoje precisa de carinho e cuidados especiais. É no lar do idoso São Vicente de Paulo que acontece o projeto de extensão nutrição em instituição geriátrica. A recepção é com abraços e calor humano. O projeto existe desde 2012 e partiu de uma disciplina em gerontologia. Mas, ao longo do tempo, as visitas se tornaram muito mais do que apenas nutrição. Quando eu laborei o projeto, eu tinha como objetivos prestar assistência clínico-nutricional aos idosos, acompanhar as atividades na produção de refeições, várias questões mais técnicas. O que eu te digo hoje? Hoje, meus objetivos são outros. Hoje, me basta que o aluno vivencie. E essa vivência está nas coisas mais simples. Todos eles são estudantes de nutrição, mas o trabalho vai muito além de cuidar da saúde nutricional. É aqui que eles desenvolvem atividades lúdicas como desenho e pintura. A tarde é de descontração. Eles desenham, pintam e compram no mini-bazar. É claro, com dinheiro de mentirinha. Quanto aos estudantes, o legado é para a vida. A gente aprende com eles mais do que eles aprendem com a gente, eu acho. É uma lição de vida que eles passam para nós. A gente faz uma nutrição mais humanizada, vendo as pessoas, como acontece realmente com elas, tendo essa vivência com eles, faz muito bem para a nossa pessoa. Eu acho que para a turma em geral, foi assim, a experiência de nós chegar aqui e eles estar recebendo nós, como nós viemos assim para acariciar eles, dar atenção, conversar com eles. Eles, ao mesmo tempo, querem conversar com nós, contar. Eles pedem nosso nome, pedem o que a gente faz. Eles querem também saber da nossa vida. O lar do idoso São Vicente de Paulo surgiu na década de 40 e atualmente tem 54 moradores e moradoras. O que eles vêm oferecer a eles? Uma tarde diferente, com atividades lúdicas, fazendo com que eles revivam, talvez, até coisas que eles faziam na infância. A casa é cheia de personalidades diferentes. Durante a visita, seu Davi, de 74 anos, surpreendeu com a sua fiel companheira, a gaita de boca. Quando eu comecei a tocar, eu peguei um pendinho desse de bolso, sabe? Dependia o cabelo. Muito bem. E coloquei um papelzinho de seda na frente dele. E ali comecei a caprichar, caprichar, caprichar. De repente, a minha mãe ajuda a comprar uma gaita mesmo, de verdade. José é o morador mais velho do lar. Ele tem 102 anos e se alfabetizou aos 98. E ele ainda quer mais, ele quer continuar estudando. Uma ocasião, ele me disse que ele quer ter juízo para continuar estudando. Até que eu tenho ajuda. Dona Marica vive no lar há 11 anos e ajuda na hora do banho das outras moradoras. Eu vou de quarto em quarto. Onde é que está a minha companheira, a minha ajuda da banho nas vovós? Onde é que está a malém? Onde é que está essa? Onde é que está aquela? Ela se lia, ela cuida das vovós, ela é essa. Eu vou dar banho, mas eu vou dar uma capeta, pulpa assim, limpezeira. O laço construído é tão forte que quando as férias chegam, a saudade bate. Arlan, um dos estudantes que participa do projeto, revelou uma surpresa que estava bem guardada no coração. A gente ficou, acho que mais ou menos um mês, um mês e meio sem vir aqui. Depois de um longo semestre, vindo aqui todas as semanas. E eu escrevi um poema, traduzindo que acho que a maioria sente aqui. Saudade de todos vocês, senti, não vou mentir. Do sorriso de cada um eu me lembro. Tenho isso no coração e não esquecerei nem com o tempo. Especialmente o da dona de Janira, que não consegue mais escutar e falar. Mas aprendi com ela que apenas com um olhar a gente pode sim se apaixonar. E com alegria, mesmo passando por tudo que passam, é o que nos dá vida no dia a dia. Serei eternamente grato por essa experiência. Porque o que aprendi aqui é que o amor é o ingrediente principal para a nossa essência. Não sou nenhum poeta, com tamanha maestria. Mas o que passamos aqui nem Carlos Drummond restaria. E aí Aplausos Essa foi a nossa primeira edição. Você pode conhecer um pouco mais dos projetos que a UFSM desenvolve na comunidade. E não se esqueça, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos um encontro aqui na TV Campus. Até lá! Aplausos